Eu queria apresentar para vocês a vários pontos, para os meninos. Loutilado Guilherme Ferguero. A Avenida Estoube-Franco. Atrás de mim, o inusitado, famoso inusitado, grande amigo de muito tempo, conhecido popularmente com o alto morro, José Rora. E nas pautas, todas as pautas, como eu, naturalmente, filho do Silvio Caldas, Daniel. A Avenida Estoube-Franco. A Avenida Estoube-Franco. É o que acontece com a gente, com a nossa vida. E esse rapaz me convidou, eu vim pela internet de um outro amigo, eu cheguei e fiz uns arranjos para ele. Achei convidado, a gente foi muito amigo. Os irmãos todos, ele tem uma fantástica vida. A Avenida Estoube-Franco. E o outro não vejo a mim, mas eu trabalho com os outros. E eu escrevi esse arranjo. E agora, para esse show, vou chamar o Daniel da Trabalhada, comigo, para fazer apresentar o trabalho dentro desse disco. O trabalho dentro do trabalho da música, muito brasileiro, muito importante. Então, eu gostaria de chamar a vocês, Daniel da Trabalhada. A Avenida Estoube-Franco. A Avenida Estoube-Franco. Uma música chamada Rada Pião. E eu fiz, em parceria, com um grande músico brasileiro, baiano, grande mesmo. Que está presente de nós aqui. Gostaria que se tivesse uma salva de palmas para ele. Fernando Falcão. Ote a Pia, Ote a Pia, Ote a Pia, Ote a Pia, Pai, me diga as coisas. Ote a Pia, Ote a Pia, os agos finos sentidos no céu, Ote a Pia, Ote a Pia. E ainda pedes ao teu coração Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai O que você quer fazerも. O que você quer fazer? O que você quer. Diga a Amém. Obrigada.